Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Hoje nosso vídeo é especialmente para vocês, para nós mulheres, pois nós vamos falar sobre saúde capilar, sobre beleza e nutrição dos nossos fios de cabelo. Principalmente nesse período do verão, que muitas vezes após esse período a gente fica com os cabelos mais fracos e mais quebradiços. Então eu vou dar algumas dicas para que você possa ter um cabelo mais saudável da raiz até as pontas. Em primeiro lugar, você precisa saber quais são os produtos que você está utilizando. Você precisa conhecer os produtos que você utiliza em pele, cabelo e unha. É isso mesmo. Tudo que passamos em pele, cabelo e unha, o nosso organismo absorve todo esse produto que você passa. Então se hoje você utiliza produtos e você não lê rótulos, você pode estar utilizando produtos que com o passar do tempo vão prejudicar os seus fios e também vão prejudicar a sua saúde. Mas aí você pode me perguntar, nossa Nutri, como assim um produto tem ligação com a minha saúde. Os cosméticos em geral, eles podem na maioria das vezes estarem carregados de toxinas como metais tóxicos que podem estar comprometendo a sua saúde e inclusive o seu emagrecimento. Então algumas pessoas que estão há muito tempo tentando emagrecer, elas podem estar contaminadas com alguns tipos de metais e toxinas que estão relacionadas aos cosméticos e principalmente aquilo que usamos no cabelo. Então conheça os produtos que você está utilizando, lendo rótulos e principalmente procure estar trocando aos poucos a linha de produtos que você utiliza para uma linha de produtos mais orgânicos, livre de parabenos, de metais tóxicos. Isso pode fortalecer o crescimento capilar, fortalecer os seus fios e também aumentar a sua saúde. Em segundo lugar, capriche na sua alimentação. A sua alimentação é tudo, tanto para a sua saúde física quanto para a saúde e nutrição dos seus fios. Então de nada vai adiantar você utilizar produtos muito bons, se você não cuida da sua alimentação, isso não vai te auxiliar na proporção que você precisa. Você precisa incluir alimentos que contenham os nutrientes que o seu fio precisa. Então um dos nutrientes que o nosso fio mais precisa é a proteína. Aonde que você vai encontrar alimentos ricos em proteínas? Você vai encontrar proteína em ovos, em peixes, você vai encontrar também a proteína em alimentos de origem vegetal, como cogumelos, lentilhas, feijões, grão de bico. Então não deixe faltar proteína na sua alimentação e principalmente dividi-la no decorrer do seu dia. Em terceiro lugar, além das proteínas, você deve lembrar que nós também necessitamos de outras vitaminas e minerais. Não só para o bom funcionamento do nosso organismo, mas também para todo o crescimento dos fios, saúde e beleza do seu cabelo. Então anota aí. Algumas vitaminas e minerais, tais como ômega 3, vitamina A, vitaminas do complexo B, 5, biotina, ferro. Essas vitaminas e minerais devem estar sendo consumidas da maneira adequada na sua alimentação. Então você deve ingerir algumas fontes de alimentos, tais como linhaça, chia, castanhas oleaginosas, frutas vermelhas, frutas cítricas, feijões leguminosas. Em quarto lugar, além da atenção que você deve dar para os alimentos e nutrientes, você precisa se lembrar que nós precisamos também da quantidade de água adequada. Então, principalmente agora no verão, você deve ingerir um litro a mais de água por dia, para que você mantenha a hidratação adequada para o seu organismo e também para os seus fios. Em quinto lugar, se você já faz todas as dicas anteriores que eu citei para você, pode ser que você tenha alguma alteração metabólica. Então você precisa também fazer um acompanhamento, pode ser com um nutricionista, um médico da sua confiança, onde você possa ver quais nutrientes você não está absorvendo. Pois às vezes, mesmo a gente ingerindo os alimentos na proporção que a gente necessita, às vezes nós não conseguimos converter o alimento em nutriente. Isso é uma alteração do nosso gene, que algumas pessoas têm essa característica. Isso nós conseguimos apenas avaliar fazendo exames específicos. Tem exames genéticos que nós conseguimos avaliar e também existem outros exames que nós conseguimos também avaliar e te dar um parecer melhor de por que que você mesmo fazendo todas as dicas anteriores, o seu cabelo não melhora, a saúde do seu fio não está progredindo. Então precisa uma avaliação mais específica. E em sexto lugar, você também pode fazer algumas coisas em casa que vão auxiliar no tratamento dos seus fios, principalmente se você tem o cabelo descolorido ou se você usa algum tipo de tintura no cabelo. Nesse período do verão, nós estamos em contato direto com a piscina ou com o mar e isso vai prejudicando a saúde dos fios, vai alterando o pH do seu cabelo. Então algumas coisas que você pode fazer para auxiliar nesse processo é antes de você entrar na piscina ou no mar, você pode passar no seu cabelo algum tipo de creme que você já tenha em casa ou você pode até comprar um creme que tenha protetor solar, mas que também seja orgânico e que seja livre de metais tóxicos. A minha sugestão é que se você tiver o cabelo longo como o meu, você pode medir com a palma da sua mão, você enche metade da sua palma da mão desse creme de cabelo que você tem em casa e metade com óleo de coco. Você vai misturar esses dois produtos, você vai passar em todo o comprimento dos seus fios, vai deixar mais ou menos quatro ou cinco dedos na raiz sem passar e vai passar em todos os fios. Isso vai ajudar a proteger um pouco mais o seu cabelo. Depois que você passar, você pode fazer um coque ou fazer uma trança e aí então você pode entrar no mar ou até mesmo na piscina. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem todas as dicas. Repasse para as suas amigas. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigada por você ter assistido. Tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.